Bora pra análise sem spoilers do filme Thor, Amor e Trovão. E esse é o novo filme distribuído pela Disney, que estreia agora dia 7 de julho nos cinemas. Inclusive a gente queria aqui agradecer o convite pra assistir esse filme na cabine antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem Discord, bora se inscrever, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem de dar um like nesse vídeo também, se vocês curtem o conteúdo do canal aqui, que a gente cobre todos os principais lançamentos de games, filmes e séries do mundo nerd. E lembrem que vocês também podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E esse aqui é o novo filme do Thor, que tem um roteiro bem focado aqui no humor. Bom, e como já era esperado, né, a gente tem um Thor aqui bem galhofa, com muita piada o tempo inteiro. E olha só, as piadas funcionam bastante e a gente se pega em vários momentos ali rindo até de piadas com um contexto ali muito errado. E ele é bem irônico, mas às vezes é uma ironia mais infantil, assim. Então a gente acaba se afeiçoando muito ao personagem. É, as piadas repetidas de outras produções, elas aparecem de novo aqui, por exemplo. A gente tem aqui o Thor Barriguro, como já tinha aparecido no trailer. Mas ele é tão rápido esse momento e ele é tão rapidamente superado ali, que não fica nem cansativo nem repetitivo e o filme já parte pra outras piadas muito malucas também. E o que eu senti aqui com esse filme é que boa parte das piadas funcionam muito bem e as que não funcionam também não atrapalham ali o filme. É, a gente tem aqui uma história que ela é interessante, mas a história aqui é a aventura acaba não sendo tão relevante quanto as piadas. O filme acaba focando em vários momentos ali, nos momentos engraçados ali que o Thor tá vivendo ali com os aliados, do que com a aventura e o cerne ali do roteiro em si, né. A gente tem aqui um vilão que é o Gore, o carniceiro dos deuses, que é um vilão muito bolado, muito maneiro aqui, que é interpretado pelo Christian Bale. Ele é um personagem interessante, ele é um vilão legal, mas dá a impressão que ele ficou um pouquinho perdido naquela galhofa toda do filme. É, eu gostei muito do Gore que esse Christian Bale trouxe, parece uma figura meio um orc, assim, ele fala meio abrindo a boca, assim, eu achei muito legal, mas realmente acaba se perdendo um pouco no roteiro, apesar de eu ter achado a interpretação muito legal aqui. E o Thor em si é sempre aquela energia caótica, aquele brutamontes, que também é bonzinho e também é apegado, assim, então bem carente, né. A gente se afeiçoa bem ao personagem. É, o Chris Hemsworth manda bem demais com o Thor aqui de novo, né, um personagem extremamente carismático que ele traz aqui, e umas cenas de ação excelentes aqui. A gente, no meio de toda aquela galhofa, de todo aquele conteúdo nonsense que a gente tá vendo, algumas cenas de ação realmente são muito boas. Não, tem umas cenas, assim, que tu não acredita que estão acontecendo ali nessas fights. Então, só por essas cenas o filme já vale bastante, e tem toda uma tour ali com os machados do Thor, que eu vou te dizer que eu achei muita graça. E a gente tem aqui a Jane Foster com uma poderosa Thor. Eu achei essa personagem extremamente divertida, ela cai muito bem na história aqui, e na interação com os outros personagens, eu acho que ficou muito bem aqui o papel dela. Eu amo a Natalie Portman, acho ela maravilhosa, acho ela muito carismática, e ela tem uma química incrível aqui com o Thor, então esse casal fica muito legal. Ela tá toda produzida ali, extremamente forte, com uma poderosa Thor, e ela tá muito bem na relação dela com o Mjolnir, por exemplo. Dá algumas cenas ali, umas situações extremamente engraçadas, que eu acho que vale muito a pena a gente conferir o filme também por essa relação dela com o Thor. E eu amo aquela parte deles ali com a poderosa Thor, com o Thor, com a Valkyria, com o Korg. Eu acho que eles funcionam muito bem juntos, a gente dá muita risada com eles. E a gente tem aqui no filme também o Zeus, que ele é interpretado pelo Russell Kroll, que tá extremamente engraçado, tem uma cena extremamente épica aqui, um arco aqui com o Zeus, que é muito legal, que é engraçado demais. O ingresso também, pra mim, já se paga também com essa relação do Zeus com o Thor, que eu achei muito engraçado. E é um elenco extremamente estrelado aqui, pra um filme, assim, com bastante humor. A gente nem vai citar o nome de todo mundo que tá aqui, mas tem muita gente famosa aqui nesse filme. É, o diretor aqui é o Taika Waititi, que ele vai pro absurdo do absurdo em algumas cenas aqui com o Thor. O próprio enquadramento dele de câmera agora já meio que levanta a bola ali, sugere um aspecto de humor aqui pra cenas. Eu acho que ele trabalhou muito bem no filme, eu adoro esse diretor. E aqui mais um trabalho que ele fez muito bem, né? E esse é um filme que ficou muito bonito mesmo, bem carregado de CGI. Ele é super bonito, e a qualidade em si da movimentação dos personagens, dos voos e tal, tá muito bem feito. É, fica aqui também uma dica aí de utilidade pública pra todo mundo. O filme, ele tem duas cenas pós-créditos, uma no meio dos créditos e uma no final. Vale a pena dar uma conferida. E olha só, então esse é um filme bem divertido, como a gente já esperava que fosse bastante piadas, assim. Um vilão que eu achei bem interessante, mas que em alguns momentos acaba ficando em segundo plano, porque a história aqui não é tão forte, assim. O filme realmente se apega muito pelos momentos engraçados, os momentos de ação forte ali, as lutas, que algumas delas são realmente memoráveis. Então a nossa nota pro filme Thor Amor e Trovão é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho